Bom estáis meus irmãos, hoje vou falar dos três altares na vida de um cristão. Não sei se alguém vai ficar escandalizado, principalmente com a última parte que eu vou dizer, mas aqui vai. Os três altares, o primeiro é óbvio, na vida de um cristão temos o altar da equarestia, da ação de graças. Portanto, ali estamos a dar graças ao Senhor pela semana que tivemos, pela vida que tivemos, pelas coisas boas e menos boas que tivemos, porque tudo é da providência de Deus e tudo nos direciona para Deus e para a nossa santificação. Portanto, é ali naquele altar que o Senhor se torna presente no pão e vim consagrado e que podemos ter a comunhão plena com o Senhor Jesus Cristo ali ao padre desse altar. Portanto, é a suma da fé cristã, tudo de roda desse altar. A equarestia é a coisa mais importante, o melhor evento que temos na semana. Vocês podem ver depois também, em vários vídeos que fiz acerca da equarestia, da real presença, como é que Jesus está realmente presente no pão e no vim. Entre outras coisas, e até os milagres eucarísticos, em que os teres transformaram-se por milagre em carne e o vim em sangue. Enfim, o segundo altar é a mesa, a nossa mesa de tomar as refeições. Aqui a vida é um bocadinho complicada, porque toda a gente chega à casa a diferentes horas. Por exemplo, os pequenos saem da escola a 3, 3 e meia, chegam à casa, comem. Os pais não têm às vezes a hora certa, um chega às 6, 5, 8, sei lá. E depois cada um come à sua hora e pronto, às vezes não se quer comem nas mesas. Às vezes acontece. E em Portugal, pronto, talvez não chegamos bem, bem a este ponto, mas já há alguns, já há a vida como está, com essas complicações todas, às vezes também podemos constatar isso. E é importante mesmo, mas temos um momento, pelo menos ao domingo, temos aquele momento de estarmos todos à mesa. Porquê? Porque aí também é uma oportunidade de dar ação de graças, de agradecer a Deus pela comida que nós temos. Temos tanta gente que não tem essa oportunidade de ter a comida que nós temos. E há pessoal talvez aí a pensar, mas para que agradecer a Deus? Eu que trabalhei para aquele... Eu com o meu celular é que trabalhei para ter dinheiro e para ter aquela comida, porquê que eu o hei de agradecer a Deus? Deus não tem nada a ver com isto. E isso é errado mesmo, mas Deus tem muito a ver com isso. Porque foi Deus que deu-te as forças para tu trabalhares, para tu teus dinheiros e para teres comida, eventualmente. A gente ainda tem controle sobre as nossas forças. Se não assim, a gente nunca envelhecia, não é? A gente, ao medida que... Não é? A gente tínhamos sempre forças. Hoje vou ter forças, ou vou ter forças. Vai chegar ao qualquer dia que não tens forças. Portanto, há tudo nas mãos destes termos que agradecer a Deus pelas forças que temos e, portanto, pela comida que temos ali, à nossa frente. O Cristão deve rezar todas as refeições, dar ação de graças ao Senhor. E é ali uma oportunidade para os filhos de alegarem com os pais, os pais com os filhos, vice-versa, não é? De estarmos ali e saber a vida, um bocadinho da vida um do outro. Como é que está a escola? Como é que está o trabalho? Como é que... Enfim, como é que está tudo, não é? Temos aquela oportunidade de estar em família e de falar-nos juntos, não é? Essa coisa agora de se dar almoje e às vezes televisões dentro da cozinha, isso devia ser, não é? Mas deve-se totalmente descartar isso. É um momento de ação de graças, um momento sagrado, um momento de compartilhar as nossas vidas. O terceiro altar, este talvez seja o mais esquisito na mente das pessoas, é a cama que temos nos nossos quartos. A cama é um altar também, porque ali brota uma vida. Ali devia ser uma vida nova que se cria ali, idealmente devia ser planeada. E também é um momento de ação de graças. Como é que as pessoas talvez vejam... O Flávio agora está a dizer que antes de haver o acto sexual temos que rezar? Exatamente. Mas rezar como? Muito simples. Rezar, damos ação de graças, pelo amor que temos pela nossa esposa ou a nossa esposa. É um momento de a gente olharmos para o Senhor e o Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por teres unido nós dois. Obrigado pelos filhos. Obrigado pelo sacramento de matrimônio. Obrigado pela tua igreja. Obrigado por teres... E tantas outras orações que podemos ainda acrescentar. Por exemplo, Senhor, dá-nos as forças de continuarmos a amar. Dá-nos as forças de poder estarmos abertos à vida. E outra vez com a sociedade a puxar cada vez mais para... Ah, só um ou dois filhos. Ah, e depois use o preservativo, use a pila. E são coisas contrárias aos assinamentos cristianos. O casamento é para ser virtuoso e tudo ao natural. E já expliquei isso. Vocês podem ver vídeos acerca do matrimônio e dos contraceptivos. Portanto, é uma oportunidade para rezarmos. E pedimos também a ajuda. Se a gente querer ter um filho, um não filho, uma filha. Podemos também pedir ao Senhor isso. E dali brota uma nova força para o casamento. Porque hoje em dia, mas sem oração... Sem o saber perdoar o um ao outro. Sem saber pôr o Cristo no meio do nosso casamento. Porque vai que tu dá a vida. Cada vez há mais diversos. Porque, oi, duas razões. Dinheiro e sexo. E também, no fim, no fim disto tudo, por trás disto tudo, tem uma coisa que é o não saber aceitar o outro, ou não saber sofrer. Aqui, a nossa sociedade, toda a gente diz, se ele te solte fazer sofrer, faz as malas, ou faz as malas a ele ou a ela, manda-lhe para outro lado. Neste momento, isto é o que a sociedade ensina. Ninguém ensina a dizer, tu tens que saber perdoar. Tens que saber aceitar, tens que saber aguentar a tua cruz. Tens que saber lidar com isto. Ninguém ensina isso. Casa-se, promete-se o amor eterno, mas, depois, no fim, é tudo uma outra bici, tudo uma mentira. E fazemos figura de urso no dia do nosso casamento. Portanto, meus irmãos, aproveitem. Antes de terem um ato sexual, aproveitem a fazer esta oração. E outras tantas que o Senhor vos possa inspirar. Que são pernetos de fortalecer o vosso casamento e também em relação com Deus. Ok, meus irmãos? Até para a semana, se Deus quiser.